E você que assiste o Disco 4, como você percebeu, esse episódio está atrasado por volta de 3 semanas. Uma delas foi para o Controle 3, as outras duas foram com outros problemas, incluindo tipo, esse foi o episódio mais difícil de editar de todos até agora, e também teve problemas de pitch, que é tipo o quão grossa a voz fica nesse episódio, por algum motivo o Discord quando a gente gravou estava meio ruim, e o Craig, que é o software que a gente usa para gravar, ele não pegou direito as vozes se a pessoa falava por muito tempo, então dá para entender tudo o que as pessoas falam, Mas o problema é que a voz vai ficar mais grossa se ela fala por um período de tempo ininterrupto. E é isso, basicamente. Espero que vocês estejam se divertindo com o Disco 4, e aproveitem esse novo episódio. Até a próxima. Boa noite, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Disco 4, Robin Stuck nº 6. Meus queridos amigos, hoje estamos aqui com eles, os campeões do Robin Stuck, Lucas K. Bom dia, boa tarde, boa noite. Maciel. Fala, Neg. Mutsuki. Olá. Samuel PX. Daí. E eu sou o Hinks, compondo aí o grupo do Dis, e aí tem o Meds. Olá. Compondo o grupo do Quack, e Burn Your Cosmos da internet. Eu disse para você, eu disse para você sobre as escadas. Compondo, sei lá, o nº 6. Diretamente do programa do Lucas Cedra. O Samurai Buziano. Se você quiser acompanhar esse programa aqui, entender um pouco o que a gente está falando aqui, você vai ter que ler do 1358, página 1358, a página 1801 do Homestuck. Página pra caralho. A gente vai esperar, cara. A gente está aqui. A gente vai ficar duas horas conversando aqui, enquanto você lê. Alguém quer lembrar aí para a gente o que aconteceu no último episódio? Intermission, com o pessoal do Midnight Crew. Exatamente. A gente estava no Intermission com o Midnight Crew, o Spades Lee, que achou uma escotilha do Lost, entrou lá dentro, tinha 12 telas. Uma delas tinha o carcinogen geneticist, e ele falou que conheceu o moleque, e após isso a gente acha que a gente vai ver um pouco desse moleque, mas pá, não, meus amigos. É final da Intermission, e aí a gente entra no Hato 4, que já começa com literalmente um jogo, que você pode andar por toda Loas, Land of Wind and Shade, que é o mundo onde está o John, né? Nossa, é só agora que eu percebi que Loas é Land of Wind and Shade. Eu demorei um pouco para perceber também. Ups. Nesse jogo a gente viu um pouco aí como que é o mundo do John. A gente percebe, inclusive, aquelas coisas que o Mads tinha, aqueles negócios de óleo, que na verdade tem todos esses agentes do reino negro aí, eles ficam espalhando óleo pelas coisas aí, rebentando lá dos caras. E o mundo lá deles não é realmente dominado por esses agentes. Os agentes estão invadindo lá e quebrando as coisas, porque na verdade tem outros seres já naquele mundo ali, né? Que são as salamandras e... Tão lindos os salamandras. Muitos queridos. Nossa, eu gostei muito de você falando tudo isso, porque parece que está escrevendo o poço de Death Stranding. Acho que bastante coisa parece Death Stranding, né? Ele acha um buraco dentro do jogo e dentro desse buraco fala se tem alguém dormindo aqui, você escuta um rompo ali de alguém dormindo. É a primeira vez que eu paro pra jogar o Flash, porque os últimos Flashes de jogar eu não joguei. Inclusive, até uma coisa que eu ia comentar, porque eu parei de ler no celular, eu estava olhando no celular até o Apo 3, eu acho. Só depois de um tempo que eu comecei a perceber que tinha algumas interações e, assim, como que ele faz? Quando não tem Flash, você tem imagens dos momentos chaves daquele Flash em questão. Comecei a perceber que, na verdade, ele está perdendo o conteúdo, perdendo a experiência. Mais ou menos. Pessoalmente, eu jogo um pouquinho dos Flash sempre, mas aí chega um ponto que, tipo, eu já cansei disso. Mas sim, eu joguei um pouco, aí cheguei onde tinha que chegar teoricamente, e aí falei, tá, vou ver as imagens. Aí passei as imagens bem rapidinho. Ah, isso aqui eu não vi, isso aqui eu não vi, isso aqui eu não vi. E fui embora. E isso aí. Outra coisa interessante também é que, durante o jogo, você recebe uma interação de alguém. Ah, que você clica no John, no caso. E vai aparecendo os comandos de alguém. Que a princípio é você, mas... A princípio é você. Que ódio que me dá dessa porra. Que ele fica indo e voltando no mesmo lugar, e tu descobre novas coisas que tu viu mil páginas atrás. E a única coisa também interessante é que, embora você jogue do jeito que você quiser o jogo, tem uma certa jogada canônica aí, né? Sim. Que foi o que aconteceu, realmente, enquanto ele estava andando por aí. Alguém tem mais alguma coisa? Ele fala até nome de alguns vilões que ele... Tipo, aqui no meio. Eu não sei se isso é importante ou não. Eu não sei se é aqui ou depois que eles falam que todos os quatro mundos têm um vilão dormindo. Slumbering One. Sim, o Slumbering One ele gerou os underlings, que geram óleo, que tampa os canos da brisa, das salamandras. É, que esse é o problema do mundo do John, em específico. Esses vilões são aqueles que aparecem quando mostram o que os pais estão fazendo? O da mãe da Rose, pelo que eu entendi, sim. Eu não peguei isso. Pra mim era só um bicho muito foda que ela estava brigando contra. Eu não me lembro que bicho ela estava brigando contra. Então, por ser um bicho muito foda, eu imaginei que fosse exatamente o Dennis, mas aí depois ele... E aí quando acaba esse flash, ele volta de novo pra treta que estava acontecendo entre o pessoal que está na terra lá. Os Exiles, sim, eles estão atirando um no outro e aí um entra na coisinha. A minhoca amiga da coisa, da Catra, morre. E a Louvência é vingada. Depois de tretar muito, também corta pra Jade, que a gente lembra que a última vez que a gente viu ela, estava pegando as cópias do Dave, que não é as cópias do irmão, porque eu... Novamente, o Dave está usando as cópias do irmão dele depois da treta. E a Jade pega as cópias do irmão, do Dave mesmo, dentro da flor de lótus. Da cópia do tempo da plantinha. O carinha com a faixa da polícia, assim que ele vê o formato da cabeça do cachorro da Jade, ele para de atacar. Foi importante notar. A Jade, ela muda... Ela decide também mudar um pouco os sílabos dela, ela escolhe alguns outros modos lá. Foda-se o modo de Jenga, velho. É fantástico. Cara, você já imaginou como que a sociedade funcionaria se toda vez que você precisasse de uma coisa, você tivesse que fazer um Jenga pra pegar essa coisa? E aí tem uma coisa muito importante. que ela muda pro Pictionary. Que arrobadaço! Pra você perceber a gelela da Duqueador, que quem escolheu esse modo aí foi a galera. Foi a galera, foi por votação. Cara, parabéns, galera. Mesmo a galera terem escolhido, ele usa isso de uma forma muito absurda no... Mais pra frente, é fantástico mesmo. A coisa de Ghost Image é meio, tipo, absurdo e poderoso. Sim! E eu achei engraçado, tipo, ela tentou desenhar uma abóbora, ela conseguiu, mas a abóbora tem que criptografia. Você não pode copiar uma abóbora. Mas a porra desse meme da abóbora, até quando? Só faz uns riscos qualquer, aparece Charles Dutton também. Também mostrou que, tipo, o Dream Bot da Jade, ele tem, tipo, um video log. E ele também envia as coisas... É verdade, ele grava o sonho dela. Sim. E é meio, tipo, isso é uma coisa importante, porque agora todo mundo pode saber os poderes, como que a Jade tem os poderes dela. Sim. Aí, sei lá. Mas a Jade continua sendo, tipo, preciosa e mãezona barra vozona, assim, quando ela fala com os outros. Linda. A gente descobre também porque que o baixo dela tá lá. Enquanto ela tava tentando desenhar o baixo dela, aparece o cachorro e... Como que é o nome do cachorro mesmo? Bequerel. Bequerel. E aí, simplesmente, teleporta ela de novo pro quarto dela. Ela começa a instalar o Sburby, só que começa também a ser trollada por um monte de gente. E nisso aí, a gente corta pro John. O que que acontece? Eu não lembro, não notei essa parte, né? Não, não acontece nada demais, é só conversa com ela. Tem os papinhos, esses são os papinhos ruins, papinho bônus. Que isso, papinho ótimo, né? Não, não é papinho ruim, mas não é relevante, tipo, ah, 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 eu tenho um espaço, ah, etc. O Cassino Jane falando com a Jade, ele fala que vocês não são os únicos jogando o jogo. Todo grupo de jogador tem a sua própria seção distinta e branca. Que, tipo, blank slate, sim. Aliás, todas as conversas dos trolls nesse episódio são terríveis, porque eles meio que admitem que estão falando as coisas de tempo e, tipo, e não acarrem, não sei o quê, blá blá, mas eles precisam de sua ajuda, não sei o quê. E, tipo, não importa qual é o objetivo deles, parece que eles são completamente inúteis em conseguir eles. Sim, sim. Não importa, assim, é a melhor parte, por mim. Quando aquela mulher, eu acho, fala que a primeira conversa é a última, e aí a quarta é a quinta, a terceira é a sexta, depois já fala assim, bom, é, eu tava até anotando aqui a ordem e tal, qual foi a primeira conversa, mas agora não vou ligar pro outro. Tchau. Segue um certo arco de eles sendo trollados, cada um, por uma pessoa distinta aí, né? Ao mesmo tempo que o John está procurando o carro do pai dele pra tentar pegar o pacote que tá lá dentro. Nesse meio tempo, a Rosie avança pro... passa pro primeiro portão. Não, ela não chega pro primeiro portão, ela só tá no mundo. O que passou pro portão até agora é o John. E enquanto a Rosie tá lá no mundo dela, a Jade tá fazendo todas as coisinhas no... Todas aquelas mesmas paradas que sempre fazem no... Tá destruindo a casa do Dave. O Krook Struder, todas essas paradas. Dave meteu um torrent de... de material. Torrent de material é fantástico. Santíssimo, cara. Uma coisa interessante é também que eles percebem nessa hora, é que fora o torrent de material, eles percebem que quanto mais pessoas entram no jogo, mais material começa a aparecer. É, a complexidade do jogo inteiro vai aumentando. Eles começam a teorizar que o do John vai ser mais absurdo quando ele pegar o servidor. É, quando ele vai jogar com a Jade. Tão ansioso. Cara, eu tô com o próprio sentimento, eu tô achando que não vai rolar o da Jade. Tem que rolar, ó. Porque quando não rola, todo mundo morre, né? É importante notar que a Jade começa a explorar o mundo dela e percebe que a mãe dela vazou num barco. A Jade e a Rose. A Rose percebe que a mãe dela vazou num barco. Inclusive, lindo o mundo dela. E deixou o copinho, uma taça muito gostosa. E coitada, ela tentou beber o martírio. Esse é o martírio na vida real, é horrível. É ótimo, o que é isso? Eu não sei se é a primeira vez desde muito tempo, mas na página 1455 aparece um bracinho. Ah, o bracinho! Ah, cara, vai tomar no cu. Não é possível, o Médio tá vendo na internet isso, cara. O Médio tá com o dedo tomado ali. Cara, sério, eu tava lendo, eu tava lendo. E eu tava um modo, tipo, ah, será que eu vou encontrar alguma coisa pra chegar lá no de Squawk e falar, gente, vocês viram na página tal o easter egg lá de não sei o quê? Eu, haha, vou roubar agora do Médio. Aí vem o Médio e acha um... Mas que eu não tô acessando, cara? Mas tem um tempo já que não aparece esses bracinhos. Nossa, curiosidade que eu tô pra saber o que é isso. Mas o medo que eu tô escutando uma spoiler. Pelo amor de Deus, eu não vou nem embora. Eles revelaram nesse episódio quem que é quem da coisa do Seer of Light e não sei o quê, e blá, blá. O que realmente me surpreendeu. Que a Rose Light, o Joan Breath, Dave Atime, que vai ser falado mais no futuro, e a J.J. Space? É, o Witch of Space. Eu estou muito revoltada com essa colocação. O mundo dela é do vento, mano. É, o mundo dela é do vento. Uma parte importante do joguinho, que depois mostra de novo, no caminho canônico que a carteira ela faz, é que lá no mundo do Joan, esse é um sistema de item, de correio. Você faz um desenho pelas pedras, põe ali, aí se alguém tiver o item que estiver desenhado, vai lá e mete de novo. É, se alguém encontra o tablet, você tem que completar a entrega? Você tem que completar a entrega, assim. Se tiver o item, vai lá e tem que entregar. E aí, você vai ter coisas depois. E também nesse termo aí, conta toda... Porque você percebe que quem, na verdade, tava controlando o Joan, esse joguinho, era o Eward Medicante, é... Como que é a nome? É a carteira, a carteira. É a carteira, o perfeito e o sniper. Todos eles são palavras análogas do começo? Ou são iguais, sim. Todas têm a mesma sigla. Mas no final desse episódio aqui nosso aqui, já começam a ficar completamente absurdas essas analogias, porque não faz nem sentido mais, né? O pacote do Joan, que é tão importante, é roubado pela porra do A.M.L.S. Neguede do passado, do presente, na verdade. Como ele chama? Eu nem leio as palavras, eu só vejo a R. Eu tô completamente na Matrix aqui. Quando eu vi que a fonte dos comandos do negócio da Rose tinha mudado, meu cérebro começou a... Ficar rasgando o tempo. Ele chama Authority Regulator. Rose, na verdade, inicia o arco dela escutando uma voz na cabeça. Que eu achei que fosse da carteira, mas depois eu me liguei que obviamente não era. Ela age muito melhor do que o Joan. Ela aceita bem, né? E aí você não entende se é pela personalidade dela ou pela força da palavra, assim, né? Porque como é muito mais bonito... Eu acho que é porque não é conflitante mesmo. Talvez os dois ao mesmo tempo. Quando o prefeito falava com o Joan, a fonte ia parecer branco com fundo preto também? Que eu lembro, sim. A primeira vez que ele fala com o prefeito é no joguinho, quando tu joga, explorando a causa do Joan. A única coisa que acontece é que, tipo, eu sou comando e depois aparece o joguinho dele falando as... As faixas de texto. Então você não tem essa indicação igual a gente teve com a Rose. É. Que não é um comando com a Rose, é mais, tipo, parece... É, é uma voz do além, não é? Mandando fazer, só tá conversando mesmo. E ainda, tipo, ainda no mundo do Joan, a gente descobre que o vô da Jade tá andando por lá. Cacete, eu tenho... Cadê? Eu tenho anotação com várias exclamações aqui. Tá vivaço, né? Vivaço e metendo bala. Metendo bala sem dó nenhum. Ele ajuda o Joan, que o Joan acha uns monstros muito pica pra matar. Ele vai e desce balaço nos monstros. Enquanto isso, o Joan acaba causando um incidente incendiário. Quase matam de arma a sol. Que depois, pra não precisar voltar e falar tudo, a Jade, enquanto isso, continua lá na casa do Dave. Inclusive, fazendo a primeira... Kernel Spraytada dele lá. Eu não sei como que... Que ela joga o passarinho, porque ela foi... E aí o Dave tem um Sprayt muito metal. Que é um pássaro com uma catã atravessada. Foda demais, nossa. Esse pássaro é ótimo. Queria lembrar de dois, né? Grande dessas ideias do Dave. Uma é mijar num pote. E aí dar o código do pote mijado pra de novo. Falando que é super machucado. Ele falou lá, vacilo, cara. Só que ele desiste na hora, né? Véio, só falava aí. Perde tempo pra essa porra. E o outro é... Por algum motivo maluco, ele ser extremamente inteligente de saber como funciona o robô da Jade. Fazer ela se dar um socão na cara. Não, o jeito que ele saca a coisa toda é muito estranha. Porque ele é realmente muito esperto. Ele é esperto, mas é tipo, o negócio dele é ser... Isso é insuportável. Não é... Não, não é mais. Tá sendo cada vez menos, mas... Ele não é mais. Eu acho que ele tá da hora já. Eu gosto tanto desse menino. Beija a boca dele então, Mariana. Não pode lidar em três meninos. Mariana, de fato, é o Rose, hein? Não é esse o casal? É, então. Eu fiquei meio puto com isso. Porque o meu chip era o John com a Jade. Só que depois dele eu fiquei... Não! Eu já expliquei pra vocês qual é o chip. Vocês não tão entendendo. Não, eu ainda acho que é a Jade Johnson. Mas voltando lá na parte que o Mads falou, depois que rola o incêndio, a gente tá a carteira, só que na sua forma de antigamente. Como que a gente fala da carteira de antigamente? Vamos botar o nome pra ela. Carteira. Carteira de antigamente. Carteira de antigamente. Ela e o Aimless Renegade também dando... O Aimless Renegade roubou o pacote e ela tá, na verdade... Ele não rouba, ele dá uma multa, ele confisca e dá uma multa no carro do pai do John. Muito bom. E do nada, ela recebe um pedido que, na verdade, fala assim, ó... Além do pacote, você também tem que entregar a cópia do jogo pro John. Mas o cara, como segue as regras, dá o jogo pra ela pra ela poder enviar. Ao mesmo tempo, ela fala assim, não, eu vou pegar esse pacote pra mim e continua seguindo o maluco aí, certo? Tipo, essa aí, cara, é um bagulho absurdo. Porque você vê que realmente... Você lembra um pouco que o John é criança? Porque qualquer pessoa que tenha se barbeado na vida sabe que o bagulho tem álcool, tá ligado? Você sente, né? Você passa na cara, você sente que o bagulho tira álcool. E ele catetar com o bagulho de barbaçol no fogo. Isso eu achei muito absurdo. De causa de incêndio, mas um vento aparece e apaga tudo. Fabrício. Isso é importante, Luiz? Eu não achei que fosse importante. Claro que é. É onde que mostra que o poder dele ia ser o... O Vento Nauta. Vento Nauta, olha que bonito. Parece uma música do Jota Quest, mas tudo bem. Uma coisa que eu tinha notado aqui, é importante que nessa parte, por exemplo, da Rose, que ela fica aí dando uma andada pelo mundo dela, o sprite dela não tá lá, né? Ele tá de boassa, viajando na manécia. Que depois a gente descobre que ele tá por aí pescando. Vocês já perceberam o que que é o negócio lá dos carinhas do futuro? O negócio... Calma, calma. Caada na vizinha deles. Ah, sim, sim, sim. Eu anotei. Eu anotei, eu falei no chat, não lembro. O recap explica bem. O recap ajudou demais. O cilindro, na verdade, uma rolha da garrafa da Rose. O ovo, é o ovo mesmo, do Dave. A maçã, é pra ser uma maçã, porque tem as minhoquinhas. É pra ser a maçã do John. E o Ameless, a gente não sabe ainda. Não sabe porque a gente não sabe da Jade também. E por isso que eu tô falando, a Jade, eu tô meio preocupado. Ela vai vir, cara, então, se ela não consegue entrar no jogo, todo mundo morre. Essa é a questão, ela tem que entrar no jogo. Eles já falaram algumas vezes que todo mundo morre. É, que várias coisas podem acontecer e todo mundo morre. Mas eles tão lutando pra não todo mundo morrer. Tem um novo troll, que é o Galus Calibrator. Galus Calibrator também é meio óbvio o signo dela, né? Sim. Balança. Balança. Não acho óbvio, não. Cara, Galus Calibrator. E aparece o íconezinho, o símbolozinho. Não, o ícone, tudo bem. Agora, pelo nome, eu nunca adivinharia. Sempre que eu olho, eu falo assim, que signo é esse? Aí eu, tipo, Galus Calibrator, imaginei que fosse só esse. A conversa dela é provavelmente a melhor dos trolls, porque ela segue a porra da linha do tempo normal. Essa é a que fala tudo com mais escuta, no começo das palavras. Sim, os trolls são todos os que falam com a Jade. A Galus fala com ela e explica umas coisas, tipo, tem doze trolls, não sei o quê. O carcino fala com ela e fala, pelo amor de Deus, fala com a gente no futuro. E aí, tipo, de novo, culpa dele por ter usado essa porra de timeline zoada. E com isso a gente volta pro mundo de Prospit. Com a carteira, tipo, Prospit não, de Dersi, na verdade, perdão. Dersi, isso. Que a carteira tá em Dersi pra pegar a porra do pacote do autor de Regulator. E acontecem várias coisas, incluindo Jack Noir falando com a carteira e falando, Ei, você quer essa porra de pacote aqui? Mata tua rainha e teu rei. E a carteira, ah, tá bom. Ela não vai, velho, que tonta pra caralho. Detalhe importante é que é daí que ela ganha a espada dela. Sim, a Rissori. Você acha que é um bagulho muito importante e pré-destinado, mas na verdade, pra todo mundo que entra no escritório dele, ele dá uma regi-sword. E manda matar. Ei, tem que fazer trabalho de alguma maneira. O negócio que eu acho que aconteceu nesse meio também, que eu achei muito da hora, principalmente nesse negócio de jogo que a gente acaba comentando um pouco, como que tal a aparelhagem do Dave, né? Porque o Dave, eles criaram uma aparelhagem lá no Dave, que é tipo, literalmente, apelação total. Instalou todos os mods do Skyrim lá. Porque ele também tá meio puto, porque eles fizeram lá o negócio pra ele atravessar pro médium, o ovo. E aí, só que o sprite dele, o corvo, pegou e fez um ninho pro... E a Jade, tipo, é super de boa com isso. Não, deixa ele lá, vamos arrumar aqui as coisas. Eu adoro o sprite do Dave, velho. As upgrades da Jade que ela faz no coisa, é engraçado, tipo... Tem coisa dos chants, que parece que vai ser uma coisa, e ela uplidia tanto que o chante já é inútil. Não importa mais. É só o ativo em força. Não, mas o total ali fica muito interessante, porque primeiro eles colocam o bagulho, que você coloca o item, e você consegue criar um novo... Como que é? Um novo adeon pro bagulho. Daí ela cria um adeon, um adon que você não precisa nem de bloco mais, senão você botar a carta do bagulho ali, do adeon, e já funciona. Que foi a lógica absurda que é tu botar o adon no adon. É. Daí ela cria um negócio que você não precisa mais perder dinheiro, porque a hora que você digita o código, antes de você fazer, ele faz uma... A geolográfica do que que você vai criar. Detalhe que eles vão aprimorando e sair usando o negócio do Pictionary dela. Então, roubadíssimo isso aí. Roubadíssimo. Ela faz a carta do negócio e manda o código. Detalhe, que nem eu disse antes, era esse o ponto que eu tava falando. Tudo isso só foi possível porque a galera escolheu que o módulo dela ia ser Pictionary. Tipo, se não fosse, não teria acontecido nada disso. Eu não consigo imaginar, cara, como seria. E uma coisa que eu gosto muito dessa parte também, é que, tipo, quando a Jade entra no jogo, tudo que ela faz é simplesmente péssimo. Ela tá destruindo a casa do game. Ela é basicamente o Hinks jogando o video. Ela coloca a toalha dentro da privada, velho, e tira quando a toalha. Só que, no fim, eles fazem as coisas mais engenhosas de tudo. Olha, mas ela não é tão horrível assim, mas quando ela tá dormindo, ela é pior. Então, vale atentar que quando ela tá acordada, ela lembra de quando ela tá dormindo, mas quando ela tá dormindo, não lembra de quando ela acordada. Ah, não percebi isso, não. Tanto que ela tava jogando com ele e nem sabia o que tava fazendo, né? Ah, é, é. Quando tava dormindo. Não é à toa que o Dave fazia ela dar um socão nela mesma pra ela acordar. Ah, então, pra mim isso era, tipo, só... Trollada, não. Ela é maluquinha, né? Quando ela tá... Não, não, não. É complicado. Parece que ela tá realmente sonhando mesmo, sabe? A pessoa perdeu. É, pra mim ela tá... Ah, haha, só com essas coisas. Então, é, mas é porque ela também não lembrava muito bem o que ela tava fazendo. Com isso de, tipo, do Dave e a Jade, a gente passa pra uma coisa que me deixa muito pouco nesse episódio inteiro. O quê? Que é o John sendo um otário. Nossa, o John é otário demais, velho. Foi molecaço. Foi molecaço. Ele nunca não foi um otário. Tem que tocar a vinheta pra essa parte que é o xingo, semanais. Mas o John, ele foi... O John, ele foi otário diversas vezes nesse capítulo, na verdade. Esse é o começo e é o sério da otarice dele. Ele tá recebendo mensagens e, tipo, várias pessoas falam, não, você tem que fazer quest, você tem que ajudar o povo, não sei o quê. Ele chega uma vez e você fala assim, ô, vai pro último mundo de uma vez. Isso aí, pelo menos. Detalhe, antes disso, ela tinha falado pra ele que ela ia matar ele. Então, muitos anos atrás. Ela fala isso? Várias páginas atrás, ela fala que ela ia matar ele. Não, não é nem várias páginas atrás, é muitos anos atrás pra ele mesmo. Ah, pra ele, sim. É, por isso que ele muda de Nick, inclusive. Meu Deus do céu. Ele fala assim, ah, já foi suficiente pra mim. Agora tô me ameaçando de morte, eu vou mudar de Nick. E aí, essa... E ela tinha falado ainda, ela que dá dica pra ele do Nick novo dele. Que ela tinha falado assim, ah, seu ectobiologista, chifrinho, vou te matar, não sei o que lá. E aí, ele vai e apedece junto a ela. Fala assim, ó, vem aqui nesse mapa aqui que eu criei. E todos os mapas dela... Por sinal, ela é, eu acho que é a melhor troll até agora, cara. Tá, é porque ela é cega, né? Não, mas ela trolando o Dave, cara. Tipo, que ela bota um óculos e o óculos fora da cara. Aí até o Dave fala assim, véi, você é boa demais, cara. Tipo, não dá pra acompanhar você, não sei. Se os trolls são antagonistas, ela é completamente mais efetiva até agora. De várias maneiras. Tanto que ela destruiu os outros, né? O câncer é nervosinho, a outra lá não gosta muito de trollar. Ah, é, mas calminha e o outro é trollado. O outro é péssimo. O outro é trollado. Não, é signo de torto, é foda, né, cara? Eu gostei bastante. O Dave, ele gostou ou não de ser trollado com uma rima? Um poema? Ele ignora o cara, né? Fica uma merda aquela rima dele, né? Corremos. Tem uma parte muito importante antes dessa treta toda aí do John indo pra lá, que o coelhinho do John fica todo fudido. Esse aí já, tipo, é estranho. O coelhinho do John fica tudo fudido e ele dá o coelhinho pra uma menininha... Menininha. Pra salamandra pequena. Pra fazer aparecer o... É muito bom quando rola ele reproduzindo a cena com a salamandra e logo depois tem o troll de câncer, tipo, perguntando pra ele, por que você tá fazendo essa merda? E aí o John falando, ó, tô só fazendo uma cena de um filme aqui e tal. Ele explicou o pessoal. Ele explicou. Ele começa a explicar. E aí, tipo, ele pergunta, ah, vocês aí do planeta, os troll não tem filme também? Como é que era o título do filme de troll? O nome do filme é, tipo, ele explicando a história inteira do filme. Não só explicando, mas falando assim, tem cinco cenas fômicas. 23 explosões. É, e isso ele fala que a sociedade de troll é bem mais antiga do que a humana, aparentemente. Então teve tantos filmes que acabou o título de filme. Exatamente. Terrível. Terrível. Eu não sei se é piada ou se é verdade o que ele tá falando, porque é tão absurdo que... Eu acho que esse... Ele fala tudo... Acho que ele fala tudo sincero. Ele fala tudo sincero. É, eu também acho, é. Eu sinto que é isso mesmo. E uma outra coisa meio clímax, assim, que teve, antes do clímax, que muito bonita que teve, que parece uma nova pessoa lá no futuro, né? Abençoada. Os dois caras ficam apaixonados por ela e criam uma coroa. E aí você vê a cena da carteira indo matar a rainha. E a rainha simplesmente fala assim... Não, já que chegou nesse nível, só tem uma solução pra fazer. Ela pega... Ela nunca teve intenção nenhuma de matar a rainha. Só que a rainha fala, já que chegou nesse nível, só tem uma coisa pra fazer. Ela deixa de ser rainha, tira o anel que dá o poder de rainha pra ela e dá pra carteira. A própria menina do futuro coloca a coroa na carteira, tá ligado? Tipo, você que é a... É, inclusive, quando apareceu esse negócio dela aí, eu achei que era ela falando coroa, assim, em algum momento, por causa da letrinha. Não, é ela. Ah, a rainha é ela, sim. É, ela sim. Porque ela é a única racional daqueles quatro lá, então. A gente novamente... Volta pra Rose. A Rose lutando é muito agressiva. Porque não foi muito cruel mesmo, né? Foi. Enfiou a duana, as agulhas no olho do bicho. E aí foi com pena de matar o bicho. Então pra que eu vou matar o bicho, coitado? Ele tá dormindo. Eu acho que até agora ele é tier 2 aí de habilidade de luta, porque o David também é absurdo, né? Daí, chega num nível que a... Como que é a nome da mulher lá, da GC, da Gallows Calibrator, ela fala assim, ó, lembra daquele jetpack que você tinha? Tem todos os itens aqui, pra você arrancar os itens de dentro do jetpack pra ficar usável. Isso pro John, no caso. Pro John, é. E o John, burrão, vai lá e faz, né? Tudo bem. Antes dele ir pro lugar, ele dá um captialogue na própria filha, entre aspas, dele. Muito legal. Muito legal. Eu não posso deixar essa menina só grinha aqui. E é muito bom que a sala branca não dá um ar com o coelhinho mesmo. Não é querida demais. O código pro foguete é ptchuu. Ptchuu, ptchuu, ptchuuu. E é muito bom, porque, tipo, Gallows Calibrator fala, ah, não, vou sair da conversa aqui. E mandou ptchuu. E o código. Aí o John fala, não, você não ia demorar um segundo? E ela, que isso, velho? Ela te mandou o código. Não, já foi, já foi o código. E aí o John fode tudo. É. Aí a gente enviou o Bruno indo pro oitavo negócio e corta pro... É sétimo, né, não? É sétimo. Corta pro Dave lutando no mundo dele, totalmente pica pra caralho, insanão, com duas turn tables, voltando o tempo e fazendo caralho a quatro com um sprite. Odiei o que é no sprite do Dave. Não, e daí, tipo, você ainda entende o somente dele, porque ele tá, tipo, ele não sabe quanto tempo ele tá, porque ele já perdeu até a noção do tempo, de tanto que ele voltou e foi pra frente no tempo. Ele fala, foi nos quatro meses. Oi? Você foi mais uma coisa inspirada em reboot aí do Homestuck. Claramente, inspiração muito grande e eficiente. Mas o da hora é que, tipo, assim, você vê que, tipo, ele tá na pior timeline. Que ele tá na timeline que o sprite dele não ajuda, ele empurra nenhuma, só fica enchendo o saco. E aí ele troca ideia com a Rose e fala assim, Rose, acho que tá na hora de voltar, já já tô pica de suficiente, acho que já dá pra voltar. Mas por quê? Mas por quê? O John morreu. O John morreu no esquema lá. E a Jade morreu também porque o meteoro caiu na hora. E ela nunca consegue entrar no jogo. Então o servidor pode conectar com o pente e vice-versa, imagina. E aí ele fala, é, não vai dar pra gente fechar esse jogo nunca aqui, vambora. Daí a Rose ainda fala assim, mas o que eu posso fazer? Acontece comigo. É, daí ela fala assim, eu não sei o que acontece, mas tenta dormir aí pra pelo menos um pedaço de você, às vezes, ficar na parte do sonho lá. Porque essa Rose, a coisa que eu acordava, eles são de sonho dela. E ele também. Ele nunca, nunca não esteve acordado. Ele tá acordado no sonho, só que ele nunca tomou consciência aqui. Cada um tem o seu jeito de sonho, de ter o sonho. E o detalhe é que ele nunca dormiu no sonho dele, porque o Carl fica enchendo o saco dele lá no... Sim. Depois disso que eu abri isso. E aí ele volta pro passado, pro passado, que é o nosso presente, e faz o bagulho mais absurdo do mundo, que é assim, ele fala assim, ó, toma uns itens aqui, meu amigo, fala pra ele mesmo, dá uns itens, pica pra caralho pro Dave do passado, e se spryta. Como que o cara sprite do Dave é o próprio Dave? Isso foi muito boa. Isso foi fantástico. Dá um mortal pra trás e entra no sprite. O que eu mais gosto é que do jeito que a gente fala, parece que é um negócio épico, não sei o que, tá... Não, mas é literalmente três cenas, ele voltando, criando todos os itens e não volta pra trás. Quebrando um pouco da cronologia, é muito da hora que daí o João começa a conversar com duas pessoas, né, começa a conversar... Com os dois Dave. Com os dois Dave, o Dave do passado e o Dave do futuro. E o Dave do futuro fica chateado de ele querer falar com o Dave do passado, e ele fala... Meu, salvei tua vida, cara. Você quer saber, ó, olha esse de fudido que eu farmei pra você aqui no futuro, ó. Toma esse código aqui desse item, fica pra caralho que eu farmei pra você, seu ingrato do caralho. Ele volta nesse ponto pra simplesmente convencer John a não ir no portal, acreditar no amigo e não na aleatória lá que tá falando com ele. E o John ainda, filha da puta... Ah, bem a pau que você tem um cara do futuro aí falando comigo. Na porra do troll, whatever, ele acredita, foda-se. Então, mas a porra do troll já tá acontecendo, né, ele já deu o jetpack lá, o cara já tá... Já aconteceu aqui, agora é só concretizar. É, mas daí ele lembra no meio do caminho que ele tá voando pra lá, da linda carta que o amigo dele escreveu pra ele durante o presente, e aí ele, tipo, decide... É, não. Vou confiar no meu amigo. Ele troca uma bela ideia com o Câncer também, o Câncer dá altos papos nele sobre como funcionam as coisas. Acho que é bem importante. Real, porque ele tá meio torto da cronologia lá. E aí o John já tá mais sereno e o Câncer tá mais nervoso. Ou não, ou não, acho que os dois são meio igual, né? Os dois são meio... Tipo, eles têm uma conversa bem honesta sobre tudo que é, o que tá acontecendo e o que vai acontecer. Na verdade, o do Câncer com o John é as melhores que eu entender, porque simplesmente a primeira conversa do John é a última do Câncer, e ele vai progredindo na ordem reversa. O John vai enfiando coisas na cabeça dele que ele falou no passado do John, e ele já sabe. E ele vai perguntando umas coisas, e o Câncer falou assim, não, esse dia ele me perguntou, cara. Eu não vou nem falar pra você, porque em breve eu vou te contar isso aí, tá ligado? Não, e agora tá acontecendo o contrário, né? Ele pergunta as coisas pro dia, ele fala, não, pô, a gente falou isso aí ontem. É o Luigi, que aí fala, não, isso aí na frente eu conto isso aí. Muito arrombado, velho. Mas aí também o Câncer fala que não gosta de ficar postando, é, copiando e colando conversa antiga, porque ele fica um dojo de cabeça. Mas ele dá umas informações muito importantes sobre, tipo, o que acontece quando o preto vence do branco. Quando a sessão deles dá errado. Porque eles estão no véu, que é basicamente vários meteoros em volta de Sky aqui por aqui. Ah, isso é importante, que eles estão em laboratórios que ficam lá no véu, né? Sim, que foram feitos pra, tipo, fazer coisas pros dois exércitos e por aí vai. Aparentemente eles perderam o jogo, então eles acabaram se escondendo no véu, que são esses meteoros. Mas quando as pressas pretas vencem, elas começam a mandar meteoro do véu pra Sky. E Sky abre portais pra se defender desses meteoros. E aí eu pensei, será que cada portalzinho que eles abrem manda um meteoro pra terra? Como chama isso? Paradoxo necessário, não era? Loop estável, eu acho que é uma coisa assim, né? Loop estável, exato. Loop necessário. Lembrando que o primeiro meteoro que aparece no Sun aqui já vem num portalzinho desse. Claramente, tipo, a derrota das peças brancas leva à destruição de mais um mundo, que gera mais jogadores e por aí vai. Foi isso que eu entendi. A gente não sabe se a derrota deles necessariamente foi o que causou os meteoros do Joe com a galera, né? E também não é claro se os Trolls estão no mesmo véu da Sky atual deles lá. Eles falam que não, porque a sessão deles é a sessão e a sessão deles é diferente. Não fica claro o que é a sessão, o que é que compassa a sessão. Fica no recap, porque daí mostra os planetas, né? Se espera que o deles tenham 12 e ali o deles tem 4. É, mas o que eu achei que fosse que o planeta acaba, né? O planeta vai pro saco, blá 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 blá, aí os caras vão pros estrelos. Mas o Prospit e o Durst deles, as luas, só tem 4 negocinhos também. As casinhas, no caso, 3 casinhas em cada lua, né? Não, tudo bem, mas é porque pra mim a lógica é que, tipo, você perde, você apaga as paradas e se fode. E aí... Então, mas aí eles estão em outro lugar, de qualquer forma. Não, mas eles não precisavam estar em outro lugar. Mas, tipo, cada planeta, então, de um jogador, acaba virando, tipo, uma terra que vai ser destruída no futuro, então? Talvez. E tem várias Skyas, então, também? Sim, é uma Sky, a sessão. É um jogo, PX, é um jogo? Então, não é um jogo, são vários jogos. É tipo quando você jogava o Gambão, onde cada um tinha o seu sarínco. E depois dessa conversa, vem o nosso pico aqui, dessa sessão nossa aqui, eu acho que depois tem um outro picuzinho, mas eu acho que não sei o que para esse. Que o Jack Noir simplesmente mete o louco absurdo, absurdaço. Porque ele não quer usar roupinha. É, literalmente só porque ele não quer usar roupinha. A rainha chega e fala pra ele, você vai usar roupinha, ele falou, não vou usar cara nenhum, e mata a rainha. Ele usa o negócio que tá no pacote, seja lá o que for. O Wayne, mas ninguém traz o pacote pra ele, ele olha o pacote e, tipo, caralho, isso é importante, e fica com ele. E aí, quando a rainha vem querer meter a roupinha nele, ele fala, foda-se, arranca o tomelo e te expõe no mesmo tempo. E vira um monstrão, né, porque ele fica com todos os sprites da galera. E lembrei agora que os trolls, mais cedo, falam que a Jade vai foder com tudo, né? É pro caso aqui o pacote é dela? Essa coisa da Jade cagar tudo, eu tô achando que vai ser não só isso, mas como também ela vai conseguir se conectar. Ela vai conseguir, ela vai conseguir. A carteira vê a Jade numa neve, num lugar absurdo. Ela vem próspera. Não, ela vê, eu digo, no monitor. Tenta mandar um comando e aí não consegue. Sim, aí explode o terminal dela. Mais cedo, mais tarde, a Jade vai entrar nesse mundo aí. Nesse flash do Jack Noir, acaba o primeiro ano de Homestuck. Acabando o primeiro ano de Homestuck, entrando numa parte onde o próprio autor se insere dentro da historinha pra contar um recap. Falando que ele não quer fazer isso, que vai ser uma merda. Inclusive, vale atentar que o próprio autor, ele tá com a quarta parede do Jack Noir. O Jack Noir tinha três e falou que a quarta foi roubada. Mas depois do recap, que a gente não vai recapitular, porque o nosso próprio programa é uma porra de um recap, a menos que vocês tenham algum... As coisas que eu anotei aqui foram que ele dá o nome de todos os dezoito, não, desculpa. Eu também não entendi porque que ele fala o nome de todos os trolls. Ele explica o negócio do miau lá também. Fala que o gato tava tentando falar coisas pra ela. Ela só entendeu depois de acordar no sonho. Isso aí é um negócio que na época que eu li, que dessa vez eu só li por cima o recap. Na época que eu li o recap, eu lembrei que o gato fala esses códigos pra ela quando ela tá fazendo... Quando ela é criança, sim, quando ela é criança. Faz a terapia. Então ela anotou o código que o gato falou pra ela quando ela tava fazendo terapia. Tanto que aparece vários miau e muda pra G-Cat. Inclusive, todas as ações que os jogadores são de C-A-T. O que que é G-C-A-T? É DNA. É os ácidos, eu acho que é ácido, não lembro. Ah, dos nomes, sim. É, os trolls são do G-C, C-G, A-T. Os quatro é, tipo, é T-T, David é T-G, o John era G-T e a Jade é G-G. Que também é outra coisa de... Gossip Girl. Você falou que o G-Cat é o DNA, mas isso aí, os T-T e o T-T, tudo isso também é... Aminócidas. Aminócidas. Tipo, eles revelam nesse recap que o Midnight Crew, na verdade, é a sessão dos trolls. O Midnight Crew seria o equivalente ao pessoal do futuro no nosso. É, e que a Snowman era a rainha das peças negras. Que ela decidiu só ser o líder do The Felt. Que no próprio Intermission aparece um planetão destruído, né? Quando ele viaja pra passada. No próprio recap, ele fala que aquele planetão com as cores bizarras destruídas é o planeta do próximo. Que é o Spades Lee que reconstruiu e fez a cidade sozinho. A nossa querida amiguinha, Galos Calibrator, agora ela vira amiga do John. Ela mandou o livro do Google Maps. É aquela coisa, John é um idiota. De novo. E aí ele entra na segunda gate dele. E aí que vem... E ele cai na casa da Rose. E aí que eles explicam o que eu falei que eu ia explicar mais direitinho aqui nessa parte. Que vocês estavam meio debatendo como funcionava. Mas eles explicam bem como funciona essa parte. Quando você entra no Medium, você continua na tua casa. Você aparece na sua casa lá no Medium. Pra você passar do primeiro gate, do primeiro portão. Você tem que construir pra cima pra passar no primeiro portão. Aí você vai pra baixo do seu mundo. Que é o que aconteceu com o John. Só que a Rose ainda não passou do primeiro gate. Então ela não construiu. O John, se ele passasse por esse portão, era pra ele morrer. Porque ele ia cair o portão e ia cair tudo e ia morrer. Porque não tinha nada construído ali. Só que como ele tá de jetpack, ele conseguiu dar esse cheat aí. O John, se ele passar pelo terceiro portão, ele vai ir pro mundo debaixo da Rose. Se ele passar pro quarto, ele vai pra casa do Dave. Se ele passar pelo quinto, ele vai pro mundo debaixo do Dave. Se ele passar pelo sexto, ele vai pra casa da Jade. E assim vai. Sim, as sessões são todas conectadas. Mas o sétimo é no mundo dele, velho. É, eu acho que não é bem isso aí não. Sempre assim, um ser um do outro, um ser um do outro. A ideia do jogo é que os jogadores que entram depois têm mais recursos. E eles constroem numa velocidade um pouco maior do que vocês. Tipo, todo mundo se conecta no mesmo tempo, basicamente. Deve ser bem massa. Se eu fosse um jogador, o meu portão me leva pro meu planeta. O meu dois me leva pro meu amigo. O meu três me leva pra outra área do meu planeta. E aí o meu quatro me leva pro meu segundo amigo. E aí o cinco me leva pra outra área do meu planeta. Porque a gente viu o Dave lutando no planeta dele, no Gate 5. Ah, entendi. E o seis leva pro meu terceiro amigo. E o set leva pro boss. Vamos falar de coisa importante. Vamos falar da porra do coelhinho que a Rose tem. Exato, boa, obrigada. Isso é sinistro, né? Isso. Isso foi meio complicado. Quando ele abriu e tinha um apoio de um coelhinho idêntico ao coelho manchado dele. É, quando aconteceu isso e mais uns quadros na frente, eu fui pensando que, tipo... Estava acontecendo coisa no futuro e a gente não sabia. Provável. É isso, sim. Eu tô achando que, tipo, talvez tenha alguma coisa que é tudo feito pra ser um loop mesmo, meio que foda-se. É, porque o que acontece? O coelhinho do John, tudo destruído, tá com a salamandra. Salamandra fica com a Rose. E a salamandra fica com a Rose. Mas ele devolve pra caixa, né? Ah, é verdade. Ele faz o... Quem é os danos? É, não. Mas o da salamandra, quando ele tira a salamandra da carta, o coelhinho fica lá. Mas, enfim, é realmente... Dá a entender que o coelhinho que a Rose consertou é o coelhinho que ela tem desde pequeno, que é o coelhinho zoado do próprio John. Vale a pena falar que é o coelhinho depois de ter passado por tudo isso, né? A Rose vai na casa... A Rose dos sonhos vai na casa do David dos sonhos. Que tá acordado. Que tá acordado. E por que que eles moram em Bersi? Eu achei que todo mundo moraria em Prospite. É dois em Bersi. Não, mas... É, isso eu já tinha me explicado também. Mas... Mas por que que eles estão no planeta do mal? É estranho, né? Ué, porque ele... Porque é o jeito deles. E quem diz que é o planeta do mal? São só dois lados do Androm. É o mesmo lado da outra moeda. Deixa eu falar. David fez um negócio péssimo que ele copiou o código do diário de Rose. Todos os que eles foram horríveis, né, cara? O John mexendo nas paradas dela, fingindo que é ela do perturba amigo. O John fingiu que era tudo bem porque ele tá lidando com o troll. Isso aí tanto faz. Agora, a coisa toda do David, tipo, enganar ele, porque ele é otário de pegar o diário dela, capturar e mostrar o código pra ele. Eternamente otário, velho, esse menino. Quando esse negócio de Dersi aí, que a Marcel falou, se você ver depois, mais pra frente aí, a galera... O único cara que tá, tipo, 100% lucasso mesmo é o... O Jack Noir, né? Tem cara do mal, que você falou mal, mas tem cara do escuro que é bonzinho, tem cara que é compreensível. Literalmente policial. Policial e o outro lá também, que tá cansado de batalha lá, que é o prefeito, é. Só são dois caídos em guerra. Quem tá metendo louco é o Jack Noir mesmo. É meio a natureza deles ficar guerreando o tempo inteiro, mas você vê que até a galera do lado estão cansados de... A gente crê pro amor. Eles não tão com o instinto. É, os desenhos na parede do Dave é o... O quarto dele é o mais doentio, absolutamente, velho. O quarto dele é muito doentio. É engraçado que o quarto do Dave, na verdade, é o mais honesto de todos eles. Quarto normal, velho. O que não é um bom sinal. Tem tipo um feto lá atrás, um negócio muito doentio, velho. Feto e todos os corvos. Privado no meio da sala. É por isso que ele tá sempre acordado, eu acho, né? Ele tá sempre... Ele tá sincronizado com ele mesmo. Tudo que ele vê no... O que tá acontecendo no mundo dele, transpõe pro... Pro sonho dele. Ou a privada, que ele não gostou, não deveria estar, tipo, no sonho dele. Mas tá... E se você vê a partir disso também, você percebe que, tipo, a Jade, ela consegue prever o futuro de algumas coisas porque ela tá acordada. Ele acaba prevendo algumas coisas que vai acontecer e coloca no suit, bro, e relá, Jeff, sem saber, né? Sem... De fato isso acontece. Eu nunca tinha feito essa ligação desse jeito. Ele meio sem saber o que ele tá fazendo, ele começou a escrever um futuro ali no suit, bro, e relá, Jeff. Então, às vezes, não compensa a gente dar uma relida nessa... É que a gente nunca sabe em qual ponto o suit, bro, e relá, Jeff, tá no... No dele, né? Porque eles não têm... Não tem ligação temporária, que é pra gente mais spoiler se tiver o suit, bro, e relá, Jeff, até o fim. Não, era... Na época, eu tinha notado quase tudo que tem aí. Nossa, você não leu até o fim, velho. Eu não li, por uma... Eu li até o fim. É, infelizmente, eu li até o fim também. E vi os dois vídeos. Infelizmente, eu não. Meu Deus, eu preciso matrizar assim, então. O David Dorme, a gente vira o... Baia-de-a-cabeça-teclado, digita a frase que o John não quer nem olhar, aí o John pega... Vai na... Encontra um grande livro de Charles Barkley. This Ocean Child. Existe esse livro, cara? Não é possível. Não! Não, é. Mano, é que, tipo, esses jogadores de basquete, cara, eles são muito megalomaníacos, assim. Ele tem dois livros. Então, os dois títulos dos livros do Charles Barkley. Eu posso estar errado, mas eu duvido. De 2002. E o outro... Quem tem medo de um homem grande, né? E o terceiro? This Old Sir Charles. Não, ele tem outro. Ele tem outro. Tem. Sir Charles. The Wit and Wisdom of Charles Barkley. Mas eu acho que todos são ghostwriters, assim, escreveram o que ele fez. John acha muito interessante o livro. Pega pra ele. A Carta da Rosie. Ah, vai falar da Carta da Rosie? Eu acho que é legal só tentar que ela é grande amiga também. Todos eles são grandes amigos, na verdade. Mas nesse momento, já, pra mim, já... Já tava claro, mas é bom. Ela tem um jeito em dela, mas ela é amiga também. E o coelho, hein? E o coelho. O coelho, eu espero que você responda em algum ponto. Ficou parecendo que é do futuro. Não tem jeito. Mas, de qualquer modo, o Dave do futuro, ele conversa um pouco com o John, e fica puto com o John, por causa daquela coisa que a gente falou que o John quer falar com o amigo dele do... que tá na situação atual dele perdido. É, e o Dave do futuro tá manjando de muita coisa. E isso deixou o John meio intimidado. E o Dave do futuro manda uma pó de um blueprint de um martelo de faísto, com um relógio junto e um sol no meio. E John diminuiu o tamanho do martelo, que tem um custo absurdo, e consegue fazer puto no martelo. Porque ele roubou os recursos da Rosie, do boneco lá, que a mãe dela matou. E aí tem o cristalzinho e o bagulho lá. A não é quem roubou. Aquele é o Grist Gutter, que passa automaticamente. O Dave tá roubando com o torrent. A mãe da Rosie é absurda. Parece que é mais forte que o pai do John. Matou um monte de bicho e não pegou o loot. E aí o pônei vai atrás da mãe dela. A mãe da Rosie com certeza sabe muito mais de qualquer outro boneco até então. Sim, é cientista da porra da Scania Net. Pra mim todos estão em coluna. Com o avô, com o pai, com o irmão, com a mãe. Eu acho que o pai do John ainda parece mais perdidão. Por quê? Porque ele tá meio só batendo nos bichos e indo por aí. Sim, ele foi sequestrado. Assim como eu tinha dito que o pai do John tava pica, a mãe da Rosie parece ser mais pica ainda, né? Mas eu não acho que o pai do John tá perdido, porque eles todos vão no mesmo lugar, tá ligado? Mas fica parecendo que todos matam os tênises, né? Não. Foi a impressão que eu tive. A impressão que eu tive foi essa também. Tanto não, porque John morre pro dele, né? Não, não. Mas isso é em outra timeline. Por mais item que ele tenha pego ali, sobrou um monte de item mais pica ali pra frente ainda pra pegar e tal. O Dennis, provavelmente... É tanto que ela pegou um item só que a porra do John ainda usa, que é aquela... Sei lá qual é o nome do item, esqueci. Que é o item mais raro, que só tem um que o John usa. Um dele. Pra fazer o martelo dele. No recap fala que você mata o Dennis pra fazer a arma. Sim, mas a questão é que a mãe da Rosie... Eu tive a impressão que ela matou o Dennis, hein? Foi o que eu anotei aqui. Passou por aquele portão lá, aquela doca. É. E foi só isso. Ela anuncia o Wander e passou por você no portão. Não, não. Mas então, tu acorda o Dennis, hein, em um andar, e tu luta com ele no último andar. Mas não quer dizer que não seja no mesmo lugar, só que você tá passando por um portão, entende? Hum... Até porque, pela lógica, você tá passando o portão e descendo toda vez, né? É, até porque, também, a... A guriazinha, ela descreve em letras, em números, perdão. Ela mostra o lugar que tá dormindo o Dennis e o John. Sim. Mostra pra ele o lugar fio, tá ligado? Certo. Ele é ali, e tinha um portão, tinha um caminhozinho pra ele ir pra lá. Inclusive, você escutou o Dennis e o John roncando quando você tava... É. Mas eu acho que não é o Dennis e que eles mataram, não. Não, eu não sei. Eu tive a impressão que a mãe da Rosie matou o Dennis e dela, principalmente pela quantidade de coisa que ela ganhou. É, o da mãe da Rosie, eu acho. Agora, o pai do John acho que não fez absolutamente nada. Dennis e da Rosie fala que tá aí embaixo do mar lá, não fala? Não, fala que come tudo do mar. Não tem nenhum detalhe que tá falando pra gente realmente que tá acontecendo aí, pra falar a verdade. O Dave Sprite fala, não, Hephaestus, não sei o quê, o cara é muito difícil de matar. E duas páginas depois, tem o Dave abrindo o notebook dele no sonho, e o navegador dele chama Hephaestus. Ele não pegou esse... Uuuuuh! É, então! Desde o início, o navegador dele fez... E é um carinha, né, o navegador? É um martelo na internet, estamos de olho. Luiz, você tava falando do jeito que o cara de gêmeos lá fala. É horrível! Que jeito? Então, eu quero saber que jeito você entende ele achar, que ele fala, eu não entendi. Com língua presa. Eu acho que ele fala assim. Luiz, desculpa, mas não mudou muito da sua fala original. Eu tenho noção, mas eu tenho noção que eu tenho a língua presa. Então, eu tenho noção imitar uma pessoa de língua presa, você já tem. Então, tá, mas eu quero exagerar, não é tanto assim. Mas vocês leram como se fosse língua presa? Não sei, é que eu ver o 2 como um S, me faz muito ter essa impressão. 2 como S e... Tudo que é e ele fica... Ai, que ódio mortal! Porque é gêmeo. Horrível. Uma coisa do último capítulo aí, que a Verdinha tinha falado pra Rose que ela tinha sido extremamente burra e tonta, e que a Rose, não, como assim? Me explica isso aí. Ela mostrou o screen, deu um print da conversa, aí Rose não tava entendendo muito, porque John simplesmente pegou aí, falando no lugar dela. Não, então, é porque eu não entendi como que você consegue ler ele de língua presa. Não entendi nem um pouco. É a impressão que eu tenho. Alguém vai ter essa impressão? Não, não. Então, a questão é assim, eu não tenho a impressão de como um deles fala, porque é tudo coisa de... Como você digita as palavras, na verdade, sabe? É uma coisa muito interessante. Tipo, como que a cega fala? Se ela só fala no caps e coloca no... Ela não fala, ela é cega. Ah, é. Parabéns. É isso mesmo. Tá certinho, tá certinho. Tá certinho. Bom, o interessante do Twin Armageddon é que ele é o TI dos trolls. Ele é o TI, sim. E ele que fez o plano do pessoal trollar, aparentemente, por motivos que escapam à razão humana, até o momento. Ele mesmo não quer trollar. Ele fala que é juvenil. Não, não. Não foi ele que fez o plano. Não foi ele que fez o plano. Eu também não tive... Eles já falam antes que quem fez o plano foi uma mina. Mas não falam o nome dela. Fala her. Fala assim, ah, é. Só que ela também não gosta de falar com vocês. Tá certo, porque o Twin Armageddon só fala, eu fiz, só preciso parar de mexer o saco que a gente vai ter morrer. Sim. Muito bem. O John, ele acaba chegando no local que é onde a mãe da Rosie tinha entrado. Vai dar um grau de jetpack e fora na ilha. Isso. E aí você descobre pra onde que toda essa galera foi. Que é na porra de um laboratório no Veil. Que tá fazendo peças de xadrez. Que tá fazendo muitas peças de xadrez. Usando DNA de peças de xadrez. Inclusive umas muito grandes que você vê na batalha logo em seguida aí, que simplesmente é um... Quando eles acordam no sonho, ainda é presente, né? Quando a Rosie encontra o Dave, ela joga fora o Carl. Tem várias outras coisas que deu a entender isso. O fato dela acordar... O chat e ele ver a câmera e tal, né? E ela acordar, ela tocar um negocinho no Dave e ele dormir. Só bateu isso pra mim na hora que o Carl pegou lá o skate maluco e entrou no portal também. Entrou no laboratório. E tava todo mundo junto, né? O negócio da Jade não é que ela vivia no futuro. Ela via o futuro nas noites. Mas isso prova que todo mundo na mesma mania do tempo seja em Wreal ou em sonho. A gente nunca tinha falado disso. A gente começou achando que era em outra época ou qualquer coisa assim. Sim, a gente tava empreendido com isso tudo. Bom, o John, ele não entende muito bem o que tá acontecendo naquela porra ali. Ele acha uma roupa pra ele, de Junior Ecto Biologist. É só o Grispo da Planeia, pelo amor de Deus. É só o Grispo da Planeia. Poderosíssimo. Pelo amor de Deus. Ele acha um monitor da sessão igual o que tem lá no futuro dos Veivar de Vagabonde. Enquanto isso, tá rolando uma treta absurda lá na... no mundo do... Onde que? É em Sky, né? É em Sky. Calma lá que tem uma coisa importante que aconteceu antes. Ah, e em Prospit, né? Em Prospit, que o baixinho lá do Midnight Crew roubou. Como é que é o nome dele no Midnight Crew? Clubs Dulce. Clubs Dulce. Clubs Dulce. É. Ele rouba o anel da carteira. Ele rouba o anel em carteira. Exatamente. Ele rouba o anel da carteira e ela vai pra... pra arena de batalha mesmo assim. Em Sky. E aí a Jade dá um teco nele e pega o anel de volta. A Jade dos sonhos dá umas porradas nele e rouba o anel de volta. Pela animação eu achei que com a Jade do Futuro parece aquela animação de ação do David. Ele faz isso algumas vezes recentemente e olhando o mapa não olhem o mapa porque eu já olhei pra fazer os anteriores mas parece que ele começa a fazer isso mais vezes a partir daí de tipo a estética dos personagens e... Acho bem legal. Uhum. Bem legal mesmo. Que bonito. Aí a gente coloca o anel e... Não acontece porra não porque... Não acontece porra não. Sim, eu só te falo, tá. Então tá, beleza, anel. Coisas humanas, etc. O que acontece é o seguinte, meus amigos que a gente... O que que tá rolando lá na batalha a gente vê o Wayward Vagabonde o Wayward Vagabonde sim, sim, é ele. É um nome muito bom. O cara é um fazendeiro tá lá de burra. Na hora que o Clubes Doos tá falando com a galera beleza, Clubes Doos ok. Daí Draconian Dignatari. Quem que é Draconian Dignatari? É o Diamond Rougues. É Hegemonic Brute não é da Box... Não, Boxcar. O bagulho virou Spades League agora mesmo. Ué, ele sempre foi. Mas é que Jack Noir não é a analogia Spades League. É o nome dele só que agora virou analogia de Spades League. Mas tipo... Sovereign Slayer. Isso. Pra mim ele era o mesmo cara porque quando ele entra no bueiro lá ele cai aqui. Por isso que eu tava muito confuso porque ele tinha dois braços aqui tipo o tempo todo. Eu nunca entendi. Porque não é a mesma sessão. Então, não é a mesma pessoa. É claro. Faz sentido agora. É tipo uma outra instância da mesma pessoa. E aí no flash final finalmente a gente vê que tá sendo a batalha das paradas. Você vê inclusive o que eu tinha dito ali que tem uma galera que tá meio cansada de lutar. Você vê que eles estão lutando meio sem propósito em alguns pontos ali. Tá só lutando mesmo. Assim como a avó do... do... do John tinha dito era um tabuleirinho pequeno. Aí o John fez o sprite dele e virou um tabuleiro um pouco maior. Aí depois a Rose fez e virou um cubo e daí o Daisy fez ir no mundo mesmo. Virou um planeta mesmo. Meu Deus. Se é Jayden eu quero muito ver quanto eu gosto. Cara, é o comentário durante esse... esse capítulo todo. Essa parte toda, na verdade. Eu gosto muito como as roupinhas vão mudando. É, eles vão aí nos acessórios, nas pirulas, nos tentáculos. Quando o Jack Noir ele virou... Ele colocou o Anel eu tava assustado porque eu achei que a cara dele era referência ao Beck. Mas é uma referência ao gato, na verdade. É o gato, sim. Eu fiquei em chove assim por uns segundos. E aí, ao mesmo tempo que o Jack Noir vai lá matar o rei dele, Cateira vai conversar com o rei, que é o rei branco. E o rei branco faz a mesma coisa, basicamente. Simplesmente fala assim, então, tem jeito ele tira o poder dele e dá o chapéu dele pra ela. O chapéu não, o cetro, né? O cetro e o chapéu, na real, é os dois. É, e tipo, tem uns negócios que é o cetro que tá dentro do cetro tem umas coisas que é o universo e não sei o que. Eu fiquei... É, parece que cada cetro é a própria Skaya. É, exatamente. Meu Deus. Até agora o Jack Noir ele destruiu o cetro do rei, cortou o cetro do rei e matou o rei. Mas ele não pegou o poder, aparentemente. Ele não pegou o poder, ele quebrou só o cetro? É, só quebrou o cetro, sim. Quem é esse da porra? O cetro que sai o Kikano, né? Não, esse é o outro. O cetro que sai o Kikano é o da coisa. É o branco, é. O preto sai o Kikano também, né? Não, o preto ele é cortado ao meio. Então, tu tem uma galera ali querendo democracia, cuidar do campo, foda-se essa guerra, foda-se a realeza. O rei Noir de Vagabonde é o maior revolucionário aí. Exato. E aí chega o Jack Noir e fala é isso aí, morte aos reis. O Jack Noir só coloca o papel do rei no final, mas a carteira não consegue pegar o cetro porque o Boxcar dá um o equivalente ao Boxcar, sim. É, se bate nela. Fora que ela era pra entregar o League of Life pro rei e não tá. Nossa, ela era carteira, cara, como que ela conseguiu se fur... Ela não foi nem roubada, ela não foi furtada pelo... Objeto extraviado. E é isso aí, gente. Eu acho que foi pesado, na real, foi pouca praia, mas foi pesadinha. Nossa, falou muita bobagem aleatória que vai se cortar. Bom, galera, semana que vem quem quiser acompanhar aí tem que ler do 1802 ao 1988. Já passamos de um décimo. Um décimo, não. Um oitavo. Quanto que é? Um quarto. Já passamos de um décimo. Chegamos a um quarto, quase. A quarta e um quarto. A quarta e um quarto. Ah, tá. Eu achei que a gente tava quase no oitavo. Pensei, puta. Nossa senhora, vai durar pra sempre! Luíde, você acha que as partes daqui pra frente tem mais texto ou menos texto? Mais. Tem muito mais texto? Sim, consideravelmente. Defina daqui pra frente. Ué! Isso é diferente. Daqui pra frente, idiotas! Próximo, não é antes nem agora. Doato 5 pra frente. Não precisa ofender. Ah, não. Doato 5 pra frente tem bem mais. Tem com a comparação. A complexidade tá aprofundando cada vez mais. Isso foi bem, Deus. Menos complexidade, mais incerteza. É igual, por exemplo, essas paradas de sessão aí. Por que que... Primeiro, como é que um conversa com o outro? E como é que um interage com o outro? E por que que importa Sky acabar? Por que que importa? Não só isso, mas, tipo... Eles já falaram que a Terra já acabou, tá ligado? Sim. E aí? Acaba não, né? Virou onde tá o Eoward Vagabond. É, mas eles falaram que é, tipo, incumbência da galera lá do Eoward Vagabond de recriar a Terra, né? Pois é, mais ou menos com a Rose e com o mar dela. Do oceano, que o gato fala pra ela com a vida no oceano. Com alguma música, sei lá. E... Ela vai ter uma música que ela vai tocar com a flauta que vai se encuronizar com a chuva e fazer os bichos voltarem a morar no mar. Ela explica que a chuva, ela tem uma melodia. E a Rose tem que aprender que ela toca uma música certa pra poder fazer a chuva se sincronizar com o oceano e voltar a vida no oceano. Ah, sim. Faz parte da quest dela. Assim como o John tem que ajudar a Samandas e não causar incêndios horríveis nos velhos. Faz parte. Se possível. Esse é um episódio que foi assim, o John tava muito favorito. Tinha que fazer umas coisas pra... Tava se doando muito bem, tinha que jogar umas pedras nele. os caras fazerem os sprites que transformou o mundo em... Fez o tabuleiro virar gentinha e bababá e aí eles vão guerrear depois, né? E se os caras tivessem morrido sem fazer o sprites? Ou melhor, se eles tivessem passado pro mundo sem fazer sprites? Eles mesmos falam que, por exemplo, eles sabem que não dá pra fechar o jogo que eles estão fodidos. Timeline lá do Dave porque morreu a Jade, né? Então, tipo... Vamos supor que só o John tivesse entrado, não tivesse entrado mais ninguém. O John estaria fodido. Ele estaria lá no mundo dele, conseguiria às vezes controlar alguma coisa, só que não teria mais ninguém pra seguir em frente. Então, acho que ele estaria fodido. Tudo bem, mas ele, tipo, não acabava outro mundo, né? Na próxima. Não sei, acabaria, eu acho. Você tá achando que ia fechar o loop e a parede cai meteoro nos outros planetas? Bom, imagina que sim, porque só cai meteoro porque tem a guerra e isso acaba. Só tem a guerra porque ele entra. A gente não tem certeza, mas é o que parece. É, meio maluco. É isso aí, gente. Então tá bom. Muito obrigado. A gente se vê na próxima semana. Fé em Deus. Tchau. Boa noite. Tchau. Beijo. Boa noite. Tchau. 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 Se inscreva no canal.